BBB 20, Edson sai do limite, parte para cima de Pyong e dispara, bicha, TV Foco. Entrada de Daniel e Vi após uns dias na casa de vidro do BBB 20 causou o maior alvoroço entre os confinados e provocou diversas reviravoltas nas relações dos participantes. Quem não gostou nada da chegada dos novatos foi Edson Neri. No início da noite desta quinta-feira, 6 de fevereiro, o ex-jogador de futebol, ao lado de Lucas Galina e Felipe Prior, chamou o gaúcho para uma conversa no jardim e quis a todo custo saber quais informações ele teria sobre o que está acontecendo fora do confinamento. Por que você falou que a Marcela estava certa? Questionou Edson. Por que ela está certa? Não vou falar as frases para vocês. Respeitem as gurias, rebateu Daniel, já sem muita paciência para lidar com o polêmico. Vejam o que vocês falaram para as gurias, eu não vou falar, continuou o ex-casa de vidro. Lucas e Felipe Prior continuaram pressionando Daniel e perguntaram se ele realmente viu eles falando das meninas. Eu não vou falar frases, eu sei o que vocês falaram, continuou respondendo ele, disposto a não dar nenhuma informação para o grupo dos homens. Edson perde a cabeça e xinga Pyonglei. Pyonglei. Que estava na cozinha da xepa, acabou ficando incomodado com o jeito que os broteiros estavam encurralando Daniel e tentou intervir. Edson ele perdeu a cabeça e disparou. Por que esse cara está se intrometendo? O que esse bicho está falando? Toda hora a gente entra aqui e parece que estão pressionando o moleque. Reclamou Pyonglei. Daniel comentou. Se vocês quiserem mudar o que vocês falam, tudo bem. Com a cabeça quente, Edson continuou. Não vou mudar nada. E aí E aí E aí